Eu joguei com todo mundo já também né? Eu joguei com o Martinho Mendes, joguei com o Antônio, joguei com o Paco Carioca, joguei com o Oliveira, joguei com o Pedro e joguei com o Lil. O Espírito do Francisco Felipe, em 1915, do Francisco do Monte do Reino, joguei com o Albert Luiz. O Gil, ele também é um dos, no início da semana, ele também é um dos, no início da semana. O Gil, Ele também é 25 anos. O Gil é um dos, no início da semana. Eu fiz em Marcos, eu fiz em Marcos. Ai, Marcos, olha aqui. Já está cheirando o tomate. Eu vou desligo. É, isso aí é patrimônio histórico. Deixa eu ver como é que você está. Você já está assim? Vamos ver como é que você está. Você quer saber que a senha melhorou? Eu estou jogando aqui na minha mão. Estou jogando? Está bom, você já ouviu? Não tem merda no quadro. Onde estamos, o quê? Mas eu estou comandando aí, galera. É, foi, hein, rapaz. Esse aqui já vai... Já vai assim temperadinho, né? Ah, já é, já é. Já é por dor, né? É. Seu recurso nem vai estar bom, não. É uma comentaria, rapaz. Só que você perdeu uma péssima, né? Não, você me roubou uma péssima. Não, você me roubou uma péssima. Não, perdeu e perdeu não, mas eu perdi uma péssima. Não, mas aí você... Não, mas aí você... Mas o jogo aqui eu perdi um jogo que você perdeu. Perdeu ou perdeu a péssima? Perdeu ou perdeu a péssima? Perdeu, eu não vi. Perdeu ou perdeu a péssima. É aquele padrão de dama lá de... Não, não. Mas aí ele treta que você nem vende. E olha que eu nem vende. Eu vou fazer um... Pra tirar dúvidas. Ah, é. Era uma russa aí, hein? Eu fui. Seu problema foi aqui. Aqui eu perdi. Porque eu entro lá. Você toma? Eu toma. Aí quando você vê que você tem isso aqui. Mas aí tá ruim também. Ah, perdeu a péssima. Você recusou a partida. Entendeu? Você vai lá bem na partida. Você recusou. Você foi fora. Tem que ir na carta. Tem que ir na carta. Deixa a câmera finalizar. Vamos fazer a outra. A partir do momento que vocês estão... O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Agora, tem muita coisa para a carta. Tem. Já tá em ferro. Eu quero dar um suato. Não, não, não. Esse problema é mais forte. Não, não, não. Não tinha computador na época, não. Não, não. Agora, fora entre eles, os mestres. Tá vendo? Vamos lá pra lá. Vamos lá pra lá. Vamos 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 lá. Música Música